Pessoal, bom dia. A gente está com... Acho que a turma está chegando, metade da turma já está aí. A gente vai continuar do ponto onde a gente parou na aula passada. A ideia é a gente treinar um pouquinho como que a gente pode trabalhar com a interpretação de grafos usando as regras lógicas, a lógica booleana. Então, a gente viu na aula passada que tem vários exemplos de regulação, de interação numa rede biológica e alguns são muito comuns, como a gente viu a autorregulação, sendo uma das regulações que mais ocorrem, principalmente a negativa. A gente viu a questão do feed for the loop, onde a gente tem, no modelo mais simples, três nós, A regulando B, B regulando C, mais o A podendo regular C de forma direta. E aí tem as variações de indução, de repressão, positivo e negativo. A gente viu outros motivos mais complicados, mas que permitem, por exemplo, um sincronismo na resposta. Ou seja, só ativa quando precisa, em vez de estar tudo ativado. A gente viu que isso é usado para síntese de arabinose, a gente viu que o sistema de construção do flagelo é assim também, com bactéria. A gente viu mecanismos que geram resposta do tipo fila, do tipo pilha, que permite que a gente tenha entradas, genes entrando, ativados e sendo desativados no momento correto. E a gente vai agora ver como que a gente pode analisar tudo isso usando lógica booleana, 0 e 1, de forma mais simples. Aqui a gente tem uma rede biológica, que a gente pode depois representá-la como um grafo. Então o que a gente tem aqui em cima? O GNA, ele pode estar sendo, ele é transcrito em proteína, e essa proteína regula ela mesma. Então é uma autorregulação. Aqui no caso, uma autorregulação positiva. Vamos ver o gene B. O gene B também é transcrito, traduzido em proteína, interage com A e B e regula o gene C. Então a gente tem o gene C sendo regulado positivamente, tanto por A quanto por B. O gene C quando está ativo é transcrito, traduzido, e ele reprime o gene B. Ou seja, ele está reprimindo o indutor dele. B induz C e C reprime B. Sendo que o B precisa de A junto para estar regulando aquele gene. E o C também reprime o gene D. Mas o D quando não está reprimido, ele é transcrito, traduzido e ativa aqui o gene B. Aqui para o pessoal da biologia tem uma regulação um pouco diferente, que a gente está vendo que na verdade o gene D, ele atua no processo de tradução de RNA mensageiro para proteína. Ao ponto que o gene A é um fator de transcrição que atua no promotor, o complexo AB atua no promotor do C, e o C atua no promotor de B e D. Então aqui a gente tem duas camadas diferentes de regulação, o pessoal da biologia conhece um pouco mais, que é regulando a transcrição e regulando a tradução. Ali pode ser uma modificação pós-transcricional, pode ser alguma proteína ali que vai pegar esse RNA mensageiro que está no citoplasma, e auxiliar, por exemplo, em uma tradução mais acelerada ou não. Entenderam como que é? Esse é o circuito biológico, o circuito gênico biológico. A gente tem, a gente pode representar isso como grafos direcionais aqui, ou seja, tem as setinhas indicando o sentido, onde a gente tem o vetor aqui descrevendo os vértices e as arestas, e nas arestas um parâmetro dizendo que, por exemplo, A regula o próprio A de forma positiva. Então é uma forma da gente representar esse circuito como um grafo direcionado. A gente pode usar as redes Bayesianas, não é o foco do curso, não é o foco da aula, mas a gente poderia modelar isso aqui usando estatística Bayesiana, trabalhando com as probabilidades, probabilidades, probabilidades a priori de cada um desses eventos estarem ocorrendo. Mas o que a gente vai focar hoje é numa rede boleana. Como que a gente modela isso aqui com lógica boleana? Então vamos fazer junto, quero que vocês me ajudem a gente construir as regras aqui que vão estar regulando essa rede. A primeira coisa a gente vê então que o que a gente acabou de descrever aqui em cima está representado aqui como um grafo. O A se autoinduz, o A induz C, a gente pode ver que o A induz o gene C. Quem mais induz o gene C? O B. Então o B está induzindo o gene C e o C reprime tanto o B quanto o D. O C reprime D e reprime B. Faltou uma regulação aqui que é o gene D ativando o gene B. Então o gene D ativa ali a tradução do transcrito do B. Então a gente pegou esse circuito, transformou num grafo. Tem problema aqui? Alguém teve dificuldade em pensar nisso? Não, né? Bem tranquilo. Agora vamos ver as regras, como que a gente evolui a dinâmica desse sistema ao longo do tempo. Como que ele é no tempo T e como que ele vai ser em T mais 1. Bom dia. Então vamos pensar aqui no gene A. O que o gene A precisa para... Como que é o estado dele no próximo momento? Depende só dele mesmo. Então o A em T mais 1 é igual ao A no tempo atual. Tudo bem? É uma autorregulação positiva. Se ele estiver ligado aqui, ele vai continuar ligado. Se ele estiver desligado, ele continua desligado, a não ser que alguém ligue ele para ele se autorregular. O problema aqui de um grafo desse tipo é que a gente não conseguiria avaliar ele ao longo do tempo. Então a gente quer montar a lógica para poder avaliar a dinâmica dessa rede. Mas de qualquer forma, se a gente tivesse só um grafo, a gente poderia traçar caminho entre genes. Isso a gente viu com o André nas aulas anteriores. A gente consegue traçar caminhos, ver o número de distância entre um nó e outro, ver a centralidade. A gente pode tentar indicar feedbacks se for um grafo direcionado, ou seja, a gente cai ali num loop, por exemplo. A gente pode avaliar relações evolutivas. Isso é uma área que eu estudo bastante. Ou seja, imagina que esse grafo aqui, essa rede gênica, ela funciona em pacientes saudáveis. Só que a gente for olhar pacientes que estão cometidos por alguma doença, ela está diferente. Então a regulação é diferente. E se a gente for olhar essa topologia em várias espécies de primata, por exemplo, ou de animais, ou de mamíferos, a gente pode ver que alguns grupos podem ter adquiridos novidades ou manter alguma coisa conservada. Como a gente tinha visto no finalzinho da aula passada, os gêneros que surgem, eles procuram parceiros e eles vão ficar ali ou vão ser eliminados. E a gente pode medir a complexidade dessas redes. Mas o que a gente quer agora é interpretar ela em função do tempo. Ou seja, como que é a dinâmica temporal, como que a rede evolui. Vamos pensar agora no GNB. Me ajudem aqui. Como que o GNB, como seria a lógica da regulação dele? GNB está aqui. Ele precisa de quem para estar ativado? Ele precisa de D. Então, ele precisa do estado do D e não pode ter o C. Então, a gente pode representar um NAND aqui, do GNC no tempo. Então, se a gente tem esse cara valendo 1 e não tem esse, a gente ativa o GNB. Vamos ver o GNC. O GNC, ele é ativado de que forma? Ele precisa ter A e precisa ter o B. Então, é A e B. Então, a simples regra de ter esses dois, um AEND, como a gente viu na aula passada, já garante que o C no próximo tempo vai valer 1. E, por último, falta a gente modelar aqui a dinâmica do GND. O que o D precisa? Pessoal da biologia aqui, como vocês acham que seria a lógica do GND? O C está faltando o quê? Não. Na verdade, o que eu quero é o meu C no próximo momento. Então, ele só depende das entradas, ele não da saída. O C, ele só depende de A e B. Pessoal da biologia, como que seria a regra do D? Oi? Quem falou? Não ter o C. Então, ele é um NOTE. C. Então, se eu não tenho o meu repressor, eu tenho a ativação do meu gênio. Tudo bem? Vamos ver se a gente acertou. Ali, ó. NOTE C e D. D e... NOTE C. A e B. A e B. A e B. E NOTE C. Então, com essa montada, essas regras, a gente consegue pôr esse gráfico para rodar e simular ele ao longo do tempo. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma atividade um pouco mais extensa hoje para investigar como... Desculpa. Como se não é essa rede, uma outra rede, ela vai estar evoluindo e como se é a dinâmica dela ao longo do tempo. Tudo bem? Estou tranquilo aqui? Então, só lembrando que a gente pode trabalhar com a Bela Verdade, aqui com as portas lógicas, NOTE, END, OR, aqui para ver como o sistema responde. Lembrando aqui, principalmente o pessoal da biologia, sinal alto, sinal baixo, 1 e 0, no caso de um OR, dá um 1, no caso de um AND, dá um 0. Então, a gente tem aqui filtros que vão gerar resposta dependendo da lógica que a gente está usando. Por exemplo, aqui é um gênio que tem regulado por dois sinais. Sinal 1 e sinal 2. A gente tem que considerar aqui o princípio da bivalência, ou seja, qualquer situação pode ser verdadeira ou falsa. Então, em teoria, a gente tem que trabalhar com todos os estados possíveis, de 0 e 1, todas as combinações possíveis. A gente pode usar as portas NOTE, OR e END e as combinações dela. O valor verdadeiro é a combinação simplesmente das entradas, dos valores de input, em níveis de expressão. Se a gente estiver falando em expressão gênica, a gente pode considerar esses dois estados. Um como ligado ou gene expresso, zero como desligado ou gene não expresso. A gente fala muito em gene reprimido, mas o gene reprimido é um gene desligado. Ele estava ligado e foi desligado. Daria para trabalhar com proteína? Daria. Presença e ausência. Proteína está presente e a proteína não está presente. Eu tenho um curso na pós-graduação que a gente aprofunda muito nisso. Cada aluno modela um sistema mais complicado com base em artigos. E aí sempre surge... Porque na biologia não é só ligado ou desligado. A gente tem níveis. Então, na maioria dos casos reais, você tem o gene, como a gente viu no caso do Operon, o gene desligado, o gene numa transcrição basal, numa transcrição normal, e um gene super expresso. Os softwares que trabalham com esse tipo de modelagem, eles permitem isso. Então, por exemplo, a gente pode usar 0, 1 e 2. Não tem problema. Um 2 seria um gene super expresso, um gene 1 seria um gene normal, expresso, e 0, um gene desligado. É claro que aí as combinações numa tabela verdade seriam muito maiores. Mas dá para fazer. Agora vamos pensar o que são os estados que a gente está modelando. Então, essa rede aqui que a gente acabou de criar o grafo e modelar, estabelecer as regras dinâmicas delas, a gente tem que ver como ela evolui com essas regras. Vamos pensar numa situação por exemplo, um estado 0, 0. 0, 0, 0, 0. Aqui é A, B, C e D. Vamos ver qual é o estado seguinte. Ou seja, como que essa rede vai evoluir para ter mais um. O que vai acontecer com o GNA? Ele está desligado. O que vai acontecer com ele? O pessoal do Pond está conseguindo me escutar? Estou falando baixo. Ok? O GNA, como que ele vai estar usando essa regra aqui no próximo momento? 0, tá? E o GNA? Eu apaguei ali, né? Note D. Como que o gene B ele vai estar no próximo momento? Ele tem o gene D? Não. Tá? Então já não funciona. Continua desligado. O gene C, como que é? Ele precisa de A. Ele tem o A. Então já não vai funcionar também. E o gene D? Ele precisa do quê? Ele não pode ter o C. E o C não está presente. Então o que vai acontecer nessa rede biológica agora? O gene D se ativa em T mais um. Entenderam isso? Vamos fazer mais uma. Depois de onde ele está aqui, eu vou replicar aqui para baixo, tá? Então o gene D está ativado. Qual é o estado que essa rede vai? Como que fica o A? Como que fica o A? Zé. Como que fica o B? Fica 1. O gene B agora se ligou. Por quê? Porque ele tem que ter o gene D ativado, mas o gene D está e não pode ter o gene C. Então a gente acabou de ativar a transcrição ou a tradução da proteína B. E é o C. Ele precisa ter o A. O A continua ausente, então o C não aparece no sistema. e o D não pode ter o C, o C não está lá. Então a rede está evoluindo para configurações diferentes, estados diferentes. A gente teria que fazer isso para todas as configurações. Então uma atividade aqui, passam individualmente, não precisam ser em grupo, não precisam entregar, mas pega uma folha de papel, escolha um estado. É, tá, então entregue. Isso, então façam a entrega, eu vou criar ela lá depois. Tá? Essa aqui é bem simples, peguem um estado qualquer que vocês quiserem, por exemplo, estado, sei lá, 1, 0, 1, 1, tá? Cada um escolhe um e tenta encontrar o estado seguinte, tá? Não peguem só o meu, peguem outros também, tá? Mas cada um pega um, aí vou dar três minutinhos para vocês. as respostas. Ah, as respostas vão lá. Então, ó, essas são as respostas. Deem uma olhada aí no que vocês, no que vocês fizeram, tá? Deixa eu ver um acaso aqui. Esse aqui é o que você fez, né? Chequem-se o estado que, o colega de vocês tinha pego esse estado aqui, GNB e C ativado apenas. O estado seguinte é tudo desligado. Chequem-se o que você, o estado que vocês pegaram evoluiu para o estado, ó, tem esses aqui, os estados iniciais, isso aqui também são estados iniciais, tá? A única coisa que está diferenciada é quando a gente tem, o zero desligado aqui, o A desligado e aqui nessa segunda coluna a gente tem o A ligado. Alguém errou? Errou? Qual que você fez? Qual? 1, 0, 0, 1 aqui. Tá, vamos lá. O que que acontece com o A nesse caso? Continua ligado. O que que acontece com o B? Eu tenho que ter o D e não posso ter o C. Ele tá ligado. Ele vai ligar, né? O que que acontece com o C? Eu tenho o A, tem que ter o A e tem que ter o B. Eu tenho o A e B? É no T. Não no T mais um. Eu não tenho o A e B. Então, eu não satisfaço, eu não ligo ele. Foi aqui que você errou? E o D pra se ligar no próximo tempo, ele precisa naquele momento não ter o C. E ele não tem o C. Então, ele se liga. Ele se liga. Tá? Mais alguém errou? Quer dar uma olhada? Não? Então, o que que a gente tá fazendo aqui, ó? Olhando, agora a gente tem todas as transições de estados possíveis. Então, a gente consegue investigar isso a de infinito. Tá? Tem uma coisa interessante nessa rede. Se a gente perceber, tem dois tipos de comportamento estacionário nela. Um, é que se o gene inicial, o gene inicial A, o gene A é o gene inicial da rede, ele tá aqui em cima. Se ele começa desligado, olha o que acontece com a rede. O sistema, ele vai evoluir pra um estado estacionário. O que que é um estado estacionário? ele converge pra um estado e não sai mais de lá. Tá? Que é o estado 01, 01. Ou seja, independente da configuração que você tem, independente dessas configurações do lado esquerdo aqui, aonde o gene A tá desligado, a rede, o sistema vai evoluir em mais ou menos passos pra uma configuração estacionária, ou um estado estacionário, que é o 01, 01. ou seja, o gene B e o gene D ligado. Então, sempre que o gene A tá desligado, ele vai acabar evoluindo, né, com um número de passos diferentes, pra uma, vai convergir pra uma situação onde liga o gene B e o gene D e não sai daí mais. Tá? Então, se a gente começa aqui, ó, com o gene C e D ligado, ele converge, ele muda pra um estado onde todo mundo tá desligado. Todo mundo desligado, liga o D, D ligado, e liga B e D. B e D ligado, ó, não sai mais daqui. Perceberam isso? Alguém já, alguém tinha modelado esse estado aqui, 01, 01? Vocês, né, chegaram nele mesmo. Então, quando você chega nesse estado aqui de B e D ligado, você não evolui mais, o sistema para. Tá? Biologicamente, pode fazer sentido, não tem por que não. Tá? E aí ela tem uma outra característica, que é quando a gente começa com o GNA ligado. Quando o GNA ligado, que é a coluna aqui da direita, esses são os oito configurações possíveis, né, de estados, o sistema, ele vai evoluir através, por um comportamento cíclico. Ou seja, A ligado evolui para A e D ligado, A e D ligado evolui para ABD ligado, ABD ligado evolui para ABC e D ligado, que vai evoluir para A e B ligado, A e B ligado, desculpa, A e C ligado, A e C ligado converge para A ligado, que é aquele estado inicial. Então, a rede vai ficar ciclando nessa configuração. Ela não sai daí. Você pode começar por uma outra configuração, por exemplo, essa aqui, a gente não passou por essa, né? A, B e C. mas A, B e C já leva para A e C, que vai levar para A, que vai cair no loop. Tá? Então, quando a gente começa essa rede com C e o A, ela estaciona em B e D. Quando a gente começa com o A, ela, em algum momento, ela vai começar a ciclar nessa transição de estados que a gente passou ali. Entenderam isso? Isso a gente vai chamar, é um atrator também, mas não é um atrator estacionário, é um atrator cíclico que depois que ela cai ali, ela não sai mais. Eu vou fazer uma outra definição, acho que mais para frente, que é o que vocês vão usar no exercício de hoje, que é a bacia de atração. São os caminhos que levam para esses atratores. Então, o atrator ou é o estado estacionário final ou é o estado cíclico, né? E a bacia de atração são os diferentes caminhos que podem levar para esses atratores. tá? Então, a trator ali, a trajetória final do sistema, como o número de estados é finito, as transições também são finitas. Ou a gente tem, então, uma rede estacionária ou uma rede cíclica, tá? E a bacia aí é o caminho de transições até chegar num desses dois tipos de atratores. Tudo bem? aqui é um exemplo real, tá? Na rede de regulação de levedura. Levedura, como eu falei na última aula, ela é um modelo aí para estudo de sistemas eucarióticos, tá? A gente tem aí as regulações de indução em verde, que é a ativação, né? São as arestas em verde, com sentido, e repressão em vermelho, são as arestas em vermelho, tá? que podem ser representados, então, tudo como 0 e 1. Essa é uma rede real, tá? Diferente da E.coli, que a gente viu na aula passada, que tem cerca de 3 mil genes, se eu não me engano, a levedura deve ter uns 7 mil? 7 mil genes, tá? Uma rede bem mais complexa. E aí, a gente pode investigar, por exemplo, vários fenômenos nessa rede, fenômenos biológicos. Um deles, por exemplo, é o ciclo celular, tá? O ciclo celular, ele tem várias etapas ali ciclando, né? A gente tem o G1, G0, fase S, né? Que vai regular como que essas células aí estão se dividindo. A rede, o grafo que modela o ciclo celular em levedura é esse aqui, tá? Ele controla o ciclo celular. Tem gene chaves aqui, a gente pode ver um input chegando, algumas autorregulações. Esse paper é bem interessante. Quando eles começaram a modelar a divisão, o ciclo celular, eles não estavam conseguindo chegar na resposta real, biológica. E eles só conseguiram isso quando eles criaram essas autoinduções. Então, isso aqui é um artefato, não é biologicamente, não tem indícios de que esses genes se autoinduzam, mas a única forma de simular isso corretamente foi criando artificialmente essas autoinduções. Então, no software que a gente usa, a gente pode, por exemplo, definir o estado basal, o estado inicial, se o gene já começa ligado ou desligado, mas no final ele vai voltar a zero. Então, precisou-se criar essas autoinduções. Isso é muito discutido no paper, é uma técnica usada até hoje quando vai se modelar redes desse tipo. E aí, quando a gente simula essa rede, olha o que a gente tem aqui. Aqui é uma rede de genes, isso daqui. Genes que se induzem ou se reprimem. Aqui já não é. Aqui é um grafo dos estados, das transições de estado. Ou seja, desse estado aqui, aqui eu devo ter, sei lá, 12 genes, ou seja, eu tenho 12 combinações de zero e um ali. Desse estado, eu mudo para esse, desse eu mudo para esse. Exatamente o exercício que vocês fizeram agora de transição de estado. O que a gente vê olhando para essa rede é que está tendo um direcionamento de transição. Ela está convergindo sempre para cá. Independente de onde você começa, você pode começar desse estado. Você vai acabar convergindo para o estado final. Que é aquele ponto G1, que é o ponto de de checagem, né? Da divisão. Então, ela converge sempre para um estado estacionário, que indica que a célula está funcionando. Independente, isso aqui é um atrator, isso que eu quero dizer. Independente do estado que você começa, por exemplo, você começa com todo mundo desligado, só com, sei lá, MBF ligado, que deve ser um desses estados aqui. ele vai acabar numa situação normal, ele vai acabar convergindo para cá. E o principal fluxo segue esse daqui, que está em azul. Mas os outros também convergem para lá. Faz sentido, né? Faz sentido. exceção, né? Exatamente. Então, tem aqui um estado que é mais percorrido, uma transição, um caminho que é mais percorrido, mas os outros acabam convergindo para o mesmo atrator. Se essa rede fosse aleatória, a gente não teria esse caminho. Aqui são estados de uma rede aleatória, uma rede com as mesmas características, convergindo para um estado, um atrator cíclico que não é o que ocorre naquele sistema biológico. Tudo isso é indicativo de que o seu modelo está funcionando, como o Murilo acabou de falar. Faz sentido. O modelo, ele está conseguindo explicar as decisões de ativação e inativação que ocorrem dentro de uma célula no ciclo celular. Tudo bem? E tem inúmeros exemplos disso na literatura para vários outros sistemas. Beleza? Agora, essa é a atividade que eu quero fazer com vocês hoje. Aí vocês vão fazer, a gente vai usar um software, eu vou até publicar no Clésum. A gente vai usar um software para fazer, até para vocês treinarem seria legal, mas dá para fazer tudo isso na mão. Quem quiser também fazer na mão e depois passar para o software e tal, fiquem à vontade. Façam no grupinho de três aí que vocês estão trabalhando. Acabei de publicar, está lá no Clésum. Tem o enunciado, o PDF do enunciado e tem o arquivo JAR, que é o arquivo do software. Vamos ver se ele roda aí no Windows ou no Linux de vocês. No meu Mac, eu tenho um problema porque ele não consegue abrir o meu arquivo se não estiver no pendrive. Acho que ele não tem acesso a ler os arquivos no disco. Então, o software roda, mas eu tenho que ter o meu modelo no pendrive para conseguir ler. No Linux, no Windows, imagino que não vai ter problema. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é o exercício. É como esse que a gente fez agora. A gente vai ter alguns genes, alguns nós para montar um grafo com as suas arestas. Então, em uma determinada rede genética, só espero que não seja o mesmo exemplo. A gente tem aqui o gene C sendo regulado por A e B por uma função end, o gene D regulado por A e B numa função or, o gene A por C e B numa função shore, e o B regulado por B e D numa função NAND. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, desenhem essa rede com setinhas para ativação e barrinhas para repressão, se for o caso. Encontre todos os estados possíveis. Todos. Não só. Agora, no exercício que vocês acabaram de fazer, vocês fizeram um. Aqui eu quero que vocês encontrem todos. Desenhem a transição desses estados, que é mais ou menos o que a gente viu aqui. o que você pode fazer é para cada estado, dar um número para ele, o estado 0, o estado 1, o estado 2, e aí você vai fazer um grafo de transição. Imagina que esse aqui seja o estado que eu chamei de estado 2, ele vai para um, que é o estado 3. Então, você vai fazer um grafo de transição de estados, e não um grafo de gene, de regulação. Isso vai ajudar vocês a encontrarem quem? os atratores e as bacias de atração. Então, minha sugestão, comecem fazendo no papel. Depois a gente vai para o software. Aí, desenhe essas transições, faça um grafo dela, encontre os possíveis atratores, quantos atratores têm, quem são, e descreva, ou encontrem as possíveis bacias de atração, que são os caminhos que levam a esses atratores. Eu vou parar aqui, fazer uma pausa. Trabalhem aí em grupo para a gente... Então, pessoal, quem está usando o software para fazer a atividade, a interface dele aqui é bem simples, tá? Você tem um botão de ação onde você vai colocar os seus nós, tá? Esse botãozinho aqui, esse quadradinho. Então, estou colocando aqui os quatro genes que eu tenho, tá? Eu tenho aqui atributos para ele, então, eu posso chamar esse gene aqui de gene A, esse aqui eu posso chamar de gene B, esse aqui eu posso chamar de gene C, ah, não, desculpa, é o C, B e A, e aqui eu posso chamar ele de gene D, tá? E aí eu tenho as arestas que eu posso dizer se são de indução ou repressão. Não tá pegando, acho que eu tenho que dar um tab. Aqui, ó, essas setinhas vão me indicar se eu quero induzir ou reprimir. Por exemplo, aqui uma situação de atilador, aqui uma situação de repressão. Se eu tiver uma autoindução ou auto-repressão, eu tenho que dar uma voltinha, igual aquele outro, o banco de dados que o André mostrou para a gente lá nas primeiras aulas. Eu marco o nó que eu quero, dou uma voltinha, volto para ele, tá? Ele cria uma auto-regulação ou uma auto-repressão. Eu posso ter um gene regulado por vários, eu estou fazendo um grafo aleatório aqui, não é o grafo de exercício. Então, vocês podem desenhar ele aqui. Se vocês notarem, por exemplo, como ficou a regra aqui do meu gene D, por exemplo, ó, o que eu posso fazer com ele? ele tem como entrada D e A, porque o grafo já me mostra que D e A são entradas para o meu gene D, tá vendo? O A é uma entrada negativa e o D é uma entrada positiva, tá? Eu tenho o meu valor, ele começa valendo zero, essa versão do software não permite que eu defina um valor diferente de zero para início, tá? Mas isso não impacta nesse exercício e eu posso criar as regras, ou seja, se eu tiver a presença do D, eu marco ele, ponho na minha setinha, então, se eu tenho o meu D, o meu D, ele vira 1, né? ele se auto-induz. Se eu tenho o meu A, que é um repressor, ele vai virar zero, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu preciso de A e B para, de C e B, desculpa, de A e C para ativar o gene B, eu posso marcar o A e o B juntos, o A e o C juntos, aí eu criei um end, tá? Então, aqui, ó, uma lógica de end, presença de A e C ativa o meu gene B. Tem uma regra para desligar, por exemplo, presença de B, desliga. Tá? Então, assim, eu consigo trabalhar com end, O, nend, short, só preenchendo essa tabelinha, tá? Quem quiser fazer no software, quem quiser fazer no papel, eu vou dar, eu vou dar a resposta aqui do grafo, tá? É esse grafo aqui que vocês precisam chegar para fazer o exercício. Oi? Não sei. Deixa eu ver. Então, a primeira, a primeira pergunta para vocês desenharem a rede, a rede correta é essa aqui, tá? vejam aí se vocês fizeram ela corretamente ou não. Ó, esse aqui são todos os estados possíveis. A gente tem 16 possibilidades de estados para 4 nós, e aqui está sempre o estado T mais 1 de cada um deles. Ó, vamos pegar um estado qualquer aqui. Vamos pegar o estado 9, tá? Eu chamei ele de 9. Ele é um estado onde está ligado o gene A e o gene D. vamos ver para que estado que esse estado vai evoluir. Vamos lá, ó, usando as nossas regras do enunciado. Vamos ver primeiro o gene A. Gene A, cadê ele? Está aqui. Ele é um ou exclusivo de C e B. então eu tenho que ter ou B ou ou C para ativar o meu gene A. Eu tenho B ou C? Não. Então ele é zero. Certo? Então eu acabei de desligar o meu gene A. O meu B é um not-end de B e D. o que dá um not-end de 0 e 1? O que dá um not-end de 0 e 1? Dá 1. Dá 1. O C ele é um end de A e B. Isso aqui dá quando? Um end de 1 e 0? 0. E o meu D é um or de A e B. 1 e 0 no or dá 1. Vamos ver se está sério. O estado 9 ele evolui para 101. Vai. 101. Cadê? O 9 evolui aqui para 101. 101 era o meu estado 10 que eu chamei na minha tabela inicial. Então o meu estado 9 evolui para o estado 10. Tudo bem? E aí vocês continuam. A forma mais fácil é cria todas as combinações numera elas de 0 a 16 de 0 a 15 ou 1 a 16 faz as transições. Agora vocês podem montar o grafo de transição de estados. Vocês chegaram a começar o grafo de transição? Alguém já começou? Mais ou menos? Vamos dar mais um tempinho. Oi. Nesse que a gente fez na lousa ali? Não, não. Deixa eu parar o áudio lá. Conversa. Deixa eu pôr a tabela aqui das regras. Vamos começar por aqui. Qual que é a lógica da minha porta do meu gene A? O meu A ele é um exo... Não, desculpa. O A é um isso. É um short de C e B. Então o que eu tenho que ter? Se eu tenho só o gene C ou seja o meu B é 0 o meu short está atendido. Então o meu gene A se liga. Se eu tenho só o gene B o C é 0 então o short está atendido. O meu A liga. E se eu tenho C e B? Dá 0. Então com essas três linhas eu criei o meu short. Se fosse um O eu teria que criar essa minha terceira linha teria que estar presente dizendo que no caso de T C e B ela viraria 1. Tudo bem? O short está representado pela presença só de um pela presença só do outro e pela presença dos dois negando zerando o meu garantindo a minha exclusividade do O tudo bem o short do A vamos ver uma bem simples o B como que é o gene B eu preciso ter é um não mais simples ainda é o gene C eu preciso ter A e B ó o meu end aqui A e B ativando a única regra me garantindo um end tudo bem? vamos ver o gene qual faltou o gene D que é um OR aquilo que eu comentei presença de um dos sinais dando um presença do outro sinal dando um e presença dos dois sinais dando um diferença do OR para o short é que na presença dos dois o short desliga e o OR não certo? faltou o meu gene B que é um not end essa é um pouco mais difícil tá? quem lembrar do not end como que seria o end? o end é isso aqui né? e o not end o end é a inversão desse daqui né? então ó se eu só tenho B se eu só tenho uma entrada eu ligo se eu só tenho a outra entrada eu também ligo então se eu tenho B ou se eu tenho D o meu not end me dá 1 se eu tenho os dois que seria o end dando 1 o meu not end vai fazer o que? vai desligar meu gene dando 0 e se eu não tenho nenhum? que é essa situação aqui 0 e 0 eu defino o basal dele como 1 então na ausência de input ele vira 1 tá? na versão mais nova do software o basal é dado nessa tela aqui só que a versão mais nova é um pouco mais chata oi deixa eu lembrar não lembro vamos pegar um basal aqui vamos ver se dá você eu acho que você não marca nenhum gene e só põe a setinha tá? eu não marquei nenhum dos meus inputs e só cliquei na setinha ele adiciona um valor basal e você só troca se é 0 ou 1 pra ele certo? essas 4 portas criadas aqui dúvida aí no fundo? qual que é? por que? por que? tem mais alguém com dúvida? marcar o nó? ah é a pressão que ele tá aqui ele não tá deixando de marcar é é vocês seguram o ctrl pra ir marcando pra selecionar os nós que vocês querem se vocês olharem nos meus slides eu não sei onde estão então a gente tem aqui todas as transições de estados e o grafo de transição é esse cara aqui lembra que a gente viu que o estado 9 mudava pro estado 10 cadê o 9? 9 tá aqui ele muda pro estado 10 tá? então aqueles 16 estados possíveis a transição dele tá aqui a gente pode pegar isso aqui e separar se a gente fizer isso olha o que vai acontecer com essa nossa rede a gente vai achar 3 bacias de atração uma que vai cair no estado 13, 11 11, 13 ela não vai sair daí tá? ele vai do estado 11 pro 13 do 13 pro 11 que é o que? A, B e D ligado vai pra A C e D ligado que volta pra A B e D ligado tá? independente de qual desses estados aqui ó a gente parta o 7, 14, 0, 8 o 2 ou mesmo o 5 vai chegar nesse atrator cíclico final que é a transição de 13 de 11 pra 13 pra 11 e por aí vai mas tem outras bacias de atração por exemplo se a gente sai do estado 4 a gente vai pro 3 que vai pro 15 que vai pro 12 e volta pro 3 então o estado 4 chega num outro comportamento cíclico aqui tá? e tem um outro bacia de atração que é o estado 1 ou 6 que vai chegar naquele quentinho feito aqui 9 que vai pra 10 se a gente tivesse feito 10 a gente ia ver que ele ia voltar pro 9 tá? então essa rede ela você tem 16 configurações possíveis que vão convergir sempre pra 3 atratores finais oscilação entre 11 e 13 oscilação entre 9 e 10 ou oscilação aqui entre 3 15 e 12 então tem 3 comportamentos imagina que é o efeito de uma droga no corpo humano dependendo da dosagem ou na presença da droga ou numa outra droga você vai ter sempre 3 tipos de resposta não existe outro tipo de resposta da rede em alguns em determinado momento ela vai passar por estados específicos mas no final ela vai convergir pra 3 configurações que não são estacionárias mas que não saem dali é isso que acontece com essa rede que a gente modelou tá? a simulação vamos lá ver é essa daqui ou é essa daqui então no software a gente pode vir aqui em ação e rodar uma simulação esse software faz um monte de outras coisas que não cabe na aula de hoje mas rodando a simulação a gente pode definir qual o estado que a gente quer não é isso que a gente vai fazer não quero que vocês façam mas eu vou mostrar pra ver se tá certo o gene A valendo 1 o gene B valendo 0 o gene C valendo 0 e o gene D valendo 1 que é um estado muito específico que é o que a gente chamou de estado 9 se a gente roda ele faz uma bagunça aqui que não era isso que eu queria eu vou explicar pro pessoal da computação o que que é isso a gente pode rodar simulações síncronas e simulações assíncronas tá? a ideia aqui é a gente trabalhar com simulações síncronas ou seja de um estado você só vai pro outro seguinte a síncrona ele faz várias transições ao mesmo tempo não é o que a gente quer então a gente configura aqui pra síncrona só tem alguns artigos que mostram que alguns sistemas biológicos a gente só consegue simular o modelo corretamente se for simulação assíncrona tá? mas aqui vamos rodar o sincronizado ó o grafo agora só tem dois nós quais são esses nós? a gente sai do mil e um vai pro cento e um do cento e um a gente volta pro mil e um tá? se é aquilo que a gente tinha visto a gente só não fez aqui na lousa do dez descobrimos que o dez voltava pro nove mas o software mostrou isso pra gente tá? pra fazer tudo de uma vez a gente roda aqui ó a simulação a gente apaga essa aqui ele vai criar todas as combinações possíveis de forma síncrona o grafo agora tem dezesseis são os nossos dezesseis estados tá aqui a transição de todos eles ó do zero vai pro cem do cem vai pro mil e um tá? então a gente tem todas as transições a gente pode pegar vamos pegar um daqueles caminhos lá vamos pegar o estado sei lá o estado zero é todo mundo desligado né? ó o zero vai pro dois pro onze e aí cicla ó ele vai aqui pro dois esse aqui deve ser o onze e aí ele fica ciclante entre onze e treze tá? a gente tem como ver isso deixa eu ver se ele vai mostrar aqui ó a gente pode clicar no estado que a gente tá clica aqui na setinha pra ver pra onde ele vai e aí você tá acompanhando os estados mudando ó chegou na ciclagem que a gente queria vamos pegar um outro estado esse estado aqui ó também vai ciclando tá? depois tem como ele organizar isso achar todos os caminhos possíveis mas eu não lembro como faz tá? tudo bem? esse é um grafo mas é um grafo de transição de estados e aí a gente andando de estado em estado a gente vai ver nessas transições vocês podem notar que tá mudando o nó selecionado ali ó certo? e assim a gente é identifica um comportamento de uma rede com regras que a gente teve que estabelecer notem que a gente precisou estabelecer as regras na biologia não é tão difícil assim estabelecer a regra porque a gente sabe qual o gene que é um ativador qual o gene que é um repressor a gente sabe que se os dois lembra que eu mostrei sistemas não lineares na aula passada onde a presença de A e B gerava um comportamento só o A não gerava esse comportamento só o B não gerava esse comportamento né? que eu falei de pH de temperatura então a gente tem os a gente monta os experimentos no laboratório pra identificar quais são os reguladores e a gente sabe aí criar as induções e repressões e montar essas regras por isso que os experimentos tem que ser bem feitos aí depois eu coloquei um outro fator que acho que além de pegar a temperatura era a intensidade luminosa aí o sistema já mudava e não respondia mais né? e aí a gente consegue acompanhar é assim que por exemplo foi feita então a simulação do do modelo do ciclo celular em levedura e vira o que ele converge pra atratores que fazem todo o sentido certo? pessoal essa atividade é pra entrega tá? pode ser quem fez tudo no papel quem fez no software mas tem que ter as transições de estados identificar quem são os atratores quem são essas bacias de atração os slides estão estão postados né? então mas faça tá? beleza? não sei como imagem você faz uma captura né? eu acho que não acho que não tem como fazer